UCI World Championship resumo o último evento da semana de competição, prova de estrada elite masculina 276 km, num percurso bem técnico, bem ondulado de 19.1 km, com dois trechos aonde aconteceram as principais movimentações do dia, Samo Hill que era a subida mais dura e um trecho de paralipípedo a 4,5 km do final. Entre todas as movimentações, ataques e muitos tombos que aconteceram, a prova só começou a ser desenhada de forma mais definitiva, faltando três voltas para o final, quando o grupo já estava bem reduzido. Dumoulin, atual campeão mundial de contra-relógio, fez um ataque, mas pouco tempo depois ele foi neutralizado. Durante as três voltas finais, o último ataque que poderia ser vitorioso foi do francês Alaphilippe, que também foi neutralizado. O grupo chegou, esse grupo reduzido de mais ou menos 20 ciclistas, eles entraram no quilômetro final todos juntos, aceleração de Christophe, que parecia que iria faturar a medalha de ouro, até que Peter Sagan, que ficou escondido a competição inteira, diferente do que geralmente aconteceria, ele é um ciclista mais agressivo, que se expõe mais. Durante esse mundial, ele ficou até faltar 50 km para a chegada, quando ele saiu da roda do Christophe e ganhou mais uma medalha de ouro no photo finish. E é impressionante, Peter Sagan em primeiro, Christophe correndo em casa segundo e Michael Matthews em terceiro. Peter Sagan, primeiro ciclista da história, a faturar três medalhas de ouro consecutiva. Peter Sagan, de tirar o chapéu, o cara tá incrível, eu fiz um vídeo agora há pouco falando da premiação, eu fiz um vídeo agora há pouco falando dos valores que eles irão faturar 7.6 mil euros para o Sagan, 5.3 para o Christophe e 3 mil euros para o Michael Matthews. Com certeza eles têm motivo para comemorar. Talvez o único motivo de não comemoração seja a premiação em dinheiro. Talvez o fato mais interessante, mais curioso e engraçado desse mundial tenha sido a desclassificação de Gianni Moscon, que foi flagrado pegando uma carona no carro durante uma subida após ter se envolvido num tombo. Ele completou a prova em 29º, mas depois do flagra da rabeira que ele pegou, ele foi desclassificado. É isso aí, alguma imagem para vocês. E o C.A.I. acabou, mais um título de Peter Sagan. O cara tá incrível. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.